Só que nisso tudo, rapaziada, tem uma grande surpresa, mano. Meus amigos, mano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Eu sou o Lálda Hort e eu sou o Muchacho. Mano, bora pro México, rapaziada. É o seguinte, esse é o primeiro vídeo oficial falando que eu vou viajar, rapaziada. É isso mesmo. Eu tô muito ansioso, de verdade. Até porque, véi, eu não sei nem como começar a gravar esse vídeo pra vocês. Eu tô tentando fazer um cenário que faz uma hora e meia. Só que eu só achei essa xícara de café porque o meu tripé quebrou. Então, mano, eu vou colocar a minha câmera aqui. Fá que cai. E meus amigos, mano, para aqui, ó. Ó, ó, ó. Tripé é perfeito. E meus amigos, mano, hoje eu vou falar pra vocês tudo que tá acontecendo, tudo que eu vou fazer, tudo que eu não vou fazer. E, velho, vem comigo, porque, mano, esse videão vocês não podem perder, porque tem muita novidade. Vem. Vem pra onde? Eu vou ficar aqui mesmo. Seguinte, rapaziada, a primeira pauta que eu quero falar pra vocês é que, sim, mano, eu vou viajar pra fora do Brasil. Mano, minha primeira viagem internacional, mano. Tô muito, muito feliz. Tô muito nervoso. E, gente, de verdade mesmo, é daqui a pouco. Mano, ó, ó. Eu enrolei pra gravar esse vídeo pra vocês, até porque o meu coração não sabia como que eu gravava isso. Como que eu falo que eu vou pro México pros meus inscritos? Gente, é dúvida de muita gente na hora de começar um vídeo, sabia? Como que eu começo a gravar um vídeo? Gente, só grava. De verdade, é isso que eu tô fazendo agora. Eu só tô gravando, mano. Eu vou pro México, eu vou, tipo, ficar internacional, tá ligado? Não sei nem como que fala. E, velho, e muitas perguntas que tão me fazendo, de verdade, depois que o Renato postou o vídeo que ele vai pros Estados Unidos. Gente, tão me perguntando demais o porquê eu não vou. No vídeo do Renato, ele fala que eu não vou ir. Gente, uma coisa simples. Dinheiro! É, mentira. Mano, é... Eu não tirei o visto americano, então eu não posso viajar pros Estados Unidos, porque, mano, se eu chegar lá sem vista, eles vão me embarrar, vou ser deportado, e vou voltar pro Brasil, vou perder todo o dinheiro das passagens. Então, mano, eu não posso ir pros Estados Unidos por causa disso, tá ligado? Eu não tirei o visto. Eu tentei tirar o visto americano, fui pra São Paulo, fui reprovado. Eu não sei porquê, ele não explica muito bem, é meio complicado lá. Mas, mano, infelizmente, dessa vez, nos Estados Unidos, eu não vou poder ir. Mano, mas quem sabe de uma próxima, porque eu vou tentar tirar visto, o Thiago vai tentar tirar visto, o Boquinha também, o Gui. Mano, a gente tá tudo sem vista. Então, quem tem visto, vai, e quem não tem, não vai. Simples assim. Os caras lá é poucas ideias, passa. Mas, mano, vamos pro que interessa, que é, mano, o México. Rapaziada, eu sempre tive vontade, sempre sonhei, mano, em um lugar lindão, tá ligado? Cancun. Mano, eu nunca imaginei na minha vida ir pra Cancun. E como que surgiu essa ideia, rapaziada? O Renato, ele falou que ia lá pros Estados Unidos com o Renan, aí ele falou assim, velho, eu vou ter que passar pelo México, pelo Cancun, pra ficar um tempinho lá, porque só tá indo pelos Estados Unidos, quem vai pro México. não tem, tipo, voo do Brasil, Estados Unidos. Tem que sair do Brasil, ir pro México, e do México, e ir lá pros Estados Unidos. Aí o Renato falou assim, vocês querem ir comigo até o México? Eu falei, mano, bora se no México eu posso entrar, eu quero viajar com vocês. Então, mano, eu vou viajar com meus amigos até onde der, e depois a gente vai se separar, vai ser mó burocracia, a gente vai ter que voltar pro Brasil. Mas, mano, eu tô muito feliz, e ir até onde eu tô indo, tá ligado? Que é México, mano, ou é águas internacionais, é país internacional. E, mano, o México nem extradita, eu vi isso aí no Velasso Furioso. Só os entendedores entenderão. Bom, rapaziada, então basicamente é isso, o porquê eu tô indo viajar com meus amigos até o México, não tô indo pros Estados Unidos. É só pelo visto mesmo, e o Renato fez um convite pela viagem, e eu aceitei, tá ligado? O Gui e o Boquinha, eles não vão, eles optaram por não ir nessa viagem. De verdade mesmo, essa viagem eu quero pra mim como se fosse umas férias. Tipo, mano, eu não conheço nada, eu não vou saber falar a língua deles, eu é muchacho, muchacho, é... Mano, México, tá ligado? Eu não sei nada, tô indo, mano. Eu tô indo pro puro turismo, tá ligado? Eu não sei nada, não sei papita, papita, ou eu quero nacho, tá ligado? Eu vou pedir comer, eu vou viver de nacho. Véi, eu tô muito ansioso, só que nisso tudo, rapaziada, tem uma grande surpresa, mano. Mano, o que eu queria falar pra vocês também, rapaziada, é que a Nath, mano, minha ex-namorada, ela vai comigo pra Cancun, véi, vai ser uma viagem muito louca, tá ligado? A gente vai, mano, eu quero nadar com os golfinhos, vai ser uma viagem internacional, e véi, a Nath, ela falou assim, ah, mas você vai viajar de novo, eu não tinha contado pra ela que ela ia, tá ligado? Então, mano, ela catou assim, você acabou de voltar de Porto Rico, você falou que ia ficar aqui, tipo, tá ligado? Pra gente pelo menos tomar um sorvete, você já vai viajar de novo, e agora você vai lá pro México, eu quis falar pra ela que eu ia viajar sem ela, tá ligado? Pra ver qual que seria a reação dela, mal sabe ela que ela vai viajar comigo, tá ligado? Então, mano, vai ser muito da hora, eu vou falar pra ela que ela vai viajar comigo, hoje, e eu tô ferrado, mano, porque ela vai ter que arrumar as coisas dela hoje, e aí viajar pra Cancun, não sei nem se ela vai poder ir, eu vou ter que conversar com a mãe dela, pra ver se a mãe dela aceita ela ir, tá ligado? Porque, velho, agora, nesse exato momento, ó, fala, mano, agora são 1h18, o nosso voo sai 7h30 pra São Paulo, aí chegando em São Paulo, a gente vai pegar um hotel, vai dormir lá, e então na segunda, a gente vai pegar um voo, lá de São Paulo, pro México, velho, eu não sei o que tem na minha cabeça, mano, eu só quis fazer uma surpresa, tá ligado? Mas eu não sei nem se vai dar certo, e eu já comprei passagem, eu quero fazer um videjão, mano, dando essas passagens de presente pra Nath, tomara que ela aceita viajar comigo, até porque, mano, tipo, eu não sei nem o que eu falo, é por isso que eu tô pegando a câmera aqui, e falando com vocês, porque, mano, eu enrolei pra gravar esse vídeo, até o último minuto, e hoje chegou o dia, então, mano, eu tô ferrado, tá ligado? O mais legal de tudo, rapaziada, sabe o que é? É que eu chamei a Nath pra vir aqui hoje, e ela tá lá no meu quarto, esperando eu gravar esse vídeo aqui, então, mano, ela chegou, e eu não tinha gravado ainda, que eu ia pra Cancun, pra me chamar ela, pra ir pra Cancun, aí eu falei, ó, fica esperando aí, que eu vou gravar um vídeo lá embaixo, com os meninos, e já volto, e, mano, ela tá lá no quarto, eu vou falar pra ela, tá grande surpresa, mas, velho, eu não sei o que eu falo, pronto, Nath, 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 Acorda, eu tô gravando, olha aqui, tá viva? Olha aqui, eu demorei muito? Eu demorei muito? Ih, você dormiu? Uhum. Como? Como que você dormiu? Eu fechei o olho pra descansar. Ó, os olhos. Você tá preparada pra surpresa? Eu quero te contar. Uhum. Você quer dormir um pouquinho? Pode falar. Hã? Fala. É que é hoje. Ok. O lugar que eu vou te lembrar na surpresa. Onde eu vou? Peraí. Rapaziada, de verdade, vocês viram? Mano, ela tá dormintinho. Mano, ela não tem nem noção, tá ligado? Véi, é hoje, mano. Rezinho? Oi. Mano, é hoje o grande dia. Tô ansioso? Tô ansioso pra caramba. Tô tão ansioso, mano, eu falei no meu vídeo, que eu deixei o vídeo pra gravar que eu tô indo pra Cancun, hoje. Sabe? E eu nem contei pra Nath, mano. Tipo, eu vou ter que pedir permissão da mãe dela, todos os bagulhos, tá ligado? Tipo assim, eu já comprei a passagem dela, mas ela, tipo, como que eu falo pra ela, mano? Eu chamei ela pra vir aqui, você não tá entendendo. Ah, tem passaporte? Tem, tem. Mano, você não tá entendendo. Do fundo do meu coração, eu chamei assim, eu chamei ela pra vir aqui hoje. Ela falei, Nath, vem cá, só quero te fazer uma surpresa. Mano, porque você vai levar a sua amiga pra Cancun? Mano, porque a gente tava com saudade, o louco, a gente ficou... A sua ex-namorada. A gente ficou o maior tempo. E aí, viada. Não, sim, não. Não, não, não assim. Mas é porque a gente ficou muito tempo sem se ver. Você não vai te abandonar lá não, é o bagulho mais romântico que tem na face da terra, mano. Mano, é porque a... Eu falei, lembra quando eu namorava? Eu falei que se um dia eu pedisse minha mina em namoro, ou seria em Cancun, ou seria em Bariloche. Se você pedir essa mina em namoro em Cancun, você vai ter que pedir essa em Bariloche. Em Bariloche. Na neve. Mas Cancun é muito romântico. Mas qual a sua? Ah, eu namorava, não tem mais, você dá ciúmes? Tô. Eu sou livre agora. Mano, de verdade, minha mãe. E só pra você entender o que aconteceu, eu chamei a Nath pra vir aqui, e ela chegou e eu não tinha gravado nada. Aí eu fui lá falar pra ela do bagulho, do coisa, e ela tá dormindo no quarto. Ela tá dormindo? Dormiu, mano. E eu vou levar a Nath, eu já tinha comendado com você, até que comprei as passagens, tudo, só que ela não sabe, mano. Vai ser uma viagem da hora, não vai, mano? Ô, Renan, vai sozinho, você vai levar sua irmã, você vai levar sua irmã, ô, Renan, que vai levar sua irmã? Não tá, eu tô perdido, mano. Eu também tô perdido, mano, vai ser uma viagem nervosa. Eu expliquei pra rapaziada que, eu não vou poder pisar dos nus com você, até por causa de bicho, não tem... Eu fui esperto, mano. Tipo assim, nos hotéis lá em México, eu peguei quarto pra três, mano. Ah, olha aí. E eu também fui esperto, eu peguei quarto só pra dois. Ué? Ué? Eu vou ficar lá? Mano, então é isso, rapaziada. É... Tem um soldado? Não, não, o louco. A gente vai estar dando o roleto do jeito, junto lá. Não vai? Mano, a gente vai estar dando o roleto do jeito junto. Mano, você não perdeu o soldado. Você ganhou mais... Mais de uma equipe. Então, você vai voltar? Não, mano. O senhor não é? Não sei, não sei, O que a galera quer? O que eu quero? Eu quero que ela vai... O que a galera quer? Não sei, o que vocês querem? Eu quero que ela vá comigo pra cuncum. Ô, primo, dá um jeito aqui. Então, será que o Leo vai roubar a namorada? Ah, eu vou levar... É uma coisa muito romântica pra levar ele a namorada. Não é romântica. Não, ela é muito cara só. De cara não é. Mano, É a cidade do amor, né? Sério? Muita gente é pedindo casamento lá. Eu vou ter que casar? Eu vou ter que casar? Mano, misericórdia, eu pensei que fosse a Nath descer nas escadas. Beleza, quem? Ai, meu Deus do céu. Então, gente, é isso, mano. Meu vídeo é... Olha. Ai, meu Deus do céu. Ô, mano, dá um só dor, só de pensar. A Nath vai comigo, eu não contei pra ela. Mano, eu tô... Eu tô... Eu não sei como que eu conto. Se eu... Acordo ela e falo que a gente vai pra Cuncum amanhã. Ai, gente. Mano, então é isso, rapaziada. Deixa nos comentários como que você acha que eu devo fazer isso. Mano, de verdade, meu amor, eu tô perdidinho. Eu tô perdidinho. É... Eu e a Nath somos amigos, então a gente vai curtir lá e a gente vai ficar no mesmo quarto de hotel, mas... Mano, sei lá. Eu vou querer comer um pouquinho, nego. Ai, mano, eu só tô muito nervoso, porque o bagulho é hoje, eu tenho que fazer muita coisa hoje. A gente tem que pedir permissão pra Nath, passar pra ir lá pra Cuncum. O que você vai lá não? Mano, eu comprei passagem pra Cuncum. Então, não é... Leva outra, leva outra. Não tem outra. Não. Não, não. Não, Não, não. Não, não. Eu vou chegar nela, ela vai gostar. Mano, então é isso, rapaziada, eu vou agilizando as coisas por aqui, porque eu viajo hoje ainda. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, e até o próximo vídeo, mano, que é aí onde eu vou ficar muito nervoso. Até valeu, falou aí. Valeu. Música Música